Música Música Mas essa unça não se muda, não tem nada, meu cordinho Vai acabar, eu perco fazer pelo churrasquinho, meu cordinho um desperdinho Se a unça te pegar, cuidado meu bichinho, o churrasquinho vai virar Ai, 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 corre, corre meu cordinho Ai, 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 corre, corre meu cordinho Ai, 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 corre, corre meu cordinho Se a unça te pegar, tu vai virar um churrasquinho Ai, 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 corre, corre meu cordinho Ai, 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 corre, corre meu cordinho Ai, 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 corre, corre meu cordinho Se a unça te pegar, tu vai virar um churrasquinho O que é isso?